Música Oh neném, oh la la O negócio vem aí e o bicho vai pegar Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá É um peixe, é um peixe, é um peixe, é um peixe... E pra quem não me conhece, eu vou dizer Muito prazer, eu sou Neymar É a história, de um vazado, uma presença só de cor É o campeão dos campeões santos, querido Do coração, vem pra cima dele, Neymar Oh meu, 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 meu Vamos pra cima dele, Neymar Oh meu, 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 meu Vamos pra cima dele, Neymar Nema, 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 Nema Vamos pra cima dele, Neymar Obechia, bebeu pra cá, bebeu pra cá Obechia, bebeu pra cá, bebeu pra cá Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.